E aí Já já evangelizou E aí E agora Aqui tá? Mas tem que ser daquele Tá pra ele Mais um dia Assim Esse aqui ó Meu pecado em fim Baixa, acho que é baixo aí Mas pra lá Evangelista Tiago Que abriu o seguro nele Achei Caraca, a palavra do Senhor pra Pra igualar isso Aleluia Tandara Tandara Onde ela tá vermelha É o futebol Isso é grande Tandara Conheceu o excelso amor Aleluia Que levou o meu Jesus A sofrer lá na cruz Pra salvar A um tão pobre pecador Foi na cruz Foi na cruz Aleluia Onde um dia eu vi Meu pecado Castigado Em Jesus Foi ali Pela fé Que eu a todos abri E agora me alegro Em sua luz E agora Me alegro em sua luz E agora me alegro Aleluia Em sua luz Glória a Deus Maravilha meus irmãos Graças a Deus Nós estamos aqui Mais uma vez Na presença de Deus Querendo Testimonhar A vida De Cristo Para a vida De todos vocês Aleluia Uma ótima noite E temos A responsabilidade De mencionar A palavra De Deus A palavra De Jesus A toda criatura Que a palavra Do Senhor Hoje Marcou esse encontro Com todos vocês De cotia Aleluia Deus Marcou O encontro Com todos vocês Em cada casa Lá No apartamento Não é nós O homem Que reuniu Para estar com vocês Nesta noite Nesta tarde Foi o próprio Espírito Santo Que reuniu Esse propósito De mencionar A palavra Da cruz A palavra Da salvação Para os seus Corações Aleluia Para o nosso Entendimento Para não Fique Na sua Sabedoria Que não Fique No seu Estilo de vida Mas que fique No sentimento De Cristo Jesus Livro de Felipenses Capítulo 3 Verso 13 Vai dizer assim O nosso amigo Paulo Escrevendo a carta A filipense Irmãos Quanto a mim Eu não julgo O que haja Alcançado Mas uma coisa Eu faço Esquecendo Das coisas Que atrás Ficam E avançando Para que estão Adiante de mim Prossigo Para o alvo Pelo Prêmio Da soberana Soberana Vocação De Deus Em Cristo Jesus Por isso Todos Quanto Já somos Perfeitos Citamos Isto Sentis Alguma Coisa De outra Maneira Também Deus Vos Revelará Aleluia Que maravilha Meus irmãos Paulo Está escrevendo Para Filipense Deixando Deixando Das coisas Que ficaram Para trás Que tenho Alcançado Mas Eu estou Indo Para o alvo O alvo É o evangelho De Cristo O alvo É a verdade É Cristo O alvo É a salvação Em Cristo Jesus Você agora Se pergunta O que é Deixando Para trás Paulo Era um Homem Que deixou O mundo Deixou A desobediência E começou A viver A palavra De Jesus Paulo Também Já foi Do mundo Eu Mesmo Já fui Do mundo Praticava As coisas Do mundo Andava Em desobediência Desagradando O reino De Deus Mas Hoje Eu creio No Senhor Jesus O salvador Da minha alma E também Estou Indo Para o alvo A salvação Em Cristo Jesus Aleluia Oh maravilha Glória Estamos Indo Para o alvo É por isso Que Jesus Me trouxe Aqui Que vocês Larguem o mundo Larguem o mundo De desobediência O mundo Do pecado E segue Para o alvo Aleluia Livro de Ezequiel Capítulo 1 A Bíblia Diz que Ezequiel Está estudando Para virar Sarcedote E Deus E certo dia Ele está No rio Quebar Está em angústia Em lágrimas Que vem o inimigo E livrou Todos A cativo E Ezequiel Está em lágrimas No rio Quebar E Deus Vai marcar Um encontro Com Ezequiel Aleluia O próprio Deus Abre Os céus Oh glória Deus Está revelando Para nós Que Deus Abre o céu E vai Conversar Com Ezequiel Oh glória Vai ter avivamento Pessoal Oh glória Vai ter avivamento Pessoal Você Você Que se encontra Na sua casa Agora No seu quarto No escritório Ou em uma guarita Deus 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 está falando Ele quer Marcar o encontro Com você Hoje Ezequiel Ezequiel Oh glória Oh glória Maravilha Ezequiel Ezequiel Está vendo Está vendo Está vendo Esse vale O vale de ossos seco Mas Tiago O que você está querendo dizer Tem muitos no carnaval Está sorrindo Mas a alma Mas a alma está em angústia Tiago O que você está querendo dizer O estado de futebol Está notado Mas a alma Está como o vale De ossos secos Oh glória Tiago Olha como que está a política Olha Ezequiel Como que está o governo Estão longe de mim Estão longe Da minha presença Estão seguindo O próprio conhecimento Estão seguindo A própria carne Maravilha Senhor Oh glória Deus está marcando Encontro Com vocês Hoje Israel Está longe De Deus O Brasil Está longe Da palavra De Jesus Aleluia O mundo Está em caos Profetiza Ezequiel Para esse vale De sócio seco Quantas pessoas Está com o carrão Mas a alma Está em pedaço Por dentro Verdade Quantas pessoas Tem um luxo Dentro de casa Grandes mansões Grandes propriedades Mas não tem A alegria Da salvação Ezequiel 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 Está vindo Cotia Pregue a palavra De salvação Ezequiel Oh glória Jesus está tocando No coração De você Deus Jesus tem a alegria Da salvação A salvação Está batendo Na tua porta Deus A salvação É Jesus O Nazarene Maravilha Poderoso É Deus Maravilhoso É Jesus Paulo vai dizer Primeiro a Coríntios Capítulo 6 Como o estômago É feito Para a comida A comida É feita Para o estômago Sabe Que Paulo Está dizendo Que Jesus Vai matar A carne Jesus Vai matar O corpo Jesus Está falando Aqui Através Do teu sangue Paulo Que o pecado Ele vai Fulminar Oh glória Maravilhoso É Deus Jesus Quer que vocês Larga A cachaça Oh glória Jesus Quer que vocês Larga A maconha Fala Jesus Jesus Quer que você Larga O adultério Jesus Quer que você Larga A heroína Cocaína O panifante O pagode O rap Essas músicas Desagradam A Deus Venha 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 Para a salvação Aleluia Jesus Que é Sérgio A tua sede Jesus Que é Preste A tua Vazio O que adianta Conquistar o mundo Todo E perder A tua alma Quantas pessoas Estão morrendo Agora Nesse exato Momento Em depressões Com suicídio Nas drogas Olha a situação Da Crecolândia Olha a situação Deste mundo Uma falta De amor Um filho Desobedecendo Pai e mãe Quantos filhos Estão no bar E funk Agora Quantos filhos Estão no crime Quantas filhas Que não morram Pai e mãe Cada esquina Está morrendo Um jovem Ou putinho Ou por vagada Ou por droga Ou pela piga Pelo vício O vício de piga Quantas pessoas Pega o próprio salário E desperdice Vício de jogos E volta para casa Sem nada E entra Em desentendimento Filha contra mãe Filho contra pai Irmão contra irmão E reino contra reino Estamos entrando No apocalipse Quem se suja Se suja mais ainda Mas quem é santo Se se santifica Mais ainda Oh glória 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 ao nosso Jesus Quanto desentendimento Dentro dos lares Una perturbação Una tribulação Dentro de casa Livro de provérbios Vai dizer É melhor uma casa Com pão seco Com paz Que um banquete Com tribulações Livro de provérbios Capítulo 16 É melhor um homem Que equilibra tua alma Paciente Que um guerreiro Que conquista Toda uma cidade Oh glória Maravilhoso é Deus Aleluia Entrega Todo teu coração Confia nele E ele Tudo fará Jesus Está batendo No seu coração Se você Abre a porta Ele será com você E você Será Com ele Aleluia Glória Maravilha Oh glória Quantas pessoas Morrendo Estão com depressão Simbrio do pânico Estão presas Dentro do quarto Não consegue Sorrir Não consegue Ter paz Quantas pessoas Estão enganadas Pelo mundo O mundo O mundo tem Te ganado Mas Jesus É a salvação Da tua alma Hoje me convém Hoje me convém Jesus repousar Na sua casa Aleluia Oh glória Jesus tem esperança Jesus tem Jesus tem A alegria Da salvação Jesus Marcou Encontro Hoje Se rende Se rende Se rende aos pés De Jesus Jesus Quer perdoar Os seus pecados Hoje Por isso Por isso que Paulo vai dizer Eu não olho Para o que eu fiz Deixando para trás Eu sigo Para o alvo Aleluia Oh glória Primeiro a Pedro Capítulo 1 Versículo 7 A nossa fé É mais preciosa Que o ouro Botado no fogo Mas é na revelação De Jesus Que fé é essa Tiago Livro de Tiago Esta fé é morta Esta fé do pagode É morta Esta fé Nessas religiões É morta Esta fé Que vocês vão Assistam a televisão E veem o carnaval Esta fé É morta Aleluia Oh glória Que fé é essa Que fã Que você está pecando Que vocês estão A desobediência Mas a fé em Cristo Jesus Aleluia A fé em Deus A fé em Deus Traz Arrependimento Aleluia A fé de Deus Traz Uma nova Salvação A fé em Deus Traz santidade A fé de Deus Traz Santificação Não é esta fé Não é esta fé Que guarda o tempo Todo em novela E diz que tem fé Está mentindo Está passando nota fria Compra carro Documento atrasado Tudo errado Documento falso Esta fé É morta Desvenda os mistérios Senhor Glória Que fé é essa Que está enganando o professor Na faculdade Está mentindo para o professor E é o concurso técnico Essa fé É morta Que fé é essa Que está em autotério Que fé é essa Ainda tem fé Você exclama Eu tenho fé em Deus Mas está fazendo Tudo errado Fazendo a vontade Do mundo A fé de Cristo Jesus Você Larga o pecado Aleluia Maravilha Senhor Esta fé Verdadeira A fé de Cristo Jesus Tem que largar A mentira Tem que largar Os vícios de jogos Tem que largar O vício Da enganação Da prostituição Do craque Do fuzil Da pistola Aleluia Quantos jovens hoje Está no fuzil Está na piqueira Quantos jovens hoje Faz parte de uma facção Quantos estão entrando Em facções hoje Esta fé é morta Quantos hoje Estão nos balifantes Estão nos balifantes Nas prates Nos sombas Nos pagodes Da vida Esta fé É morta É morta Mas a fé de Jesus Ele purifica você A palavra de Jesus Ele é a palavra de Deus Ele purifica todos vocês De todo pecado Aleluia Ele quer purificar você Ele quer te santificar Ele quer te santificar Ele quer santificar a tua casa Ele quer santificar o seu trabalho Jesus é a salvação da nossa vida Maravilhoso Maravilhoso É Deus Que enviou seu único filho Para todo mundo crer Que não pereça Que não pereça no pecado Que não pereça neste mundo Digno nação Mas que tenha vida eterna Em Cristo Jesus Deus está falando com vocês hoje Marcou encontro Você que está ouvindo Este dia De pregação A pregação de Jesus Não a nossa Porque Paulo vai dizer Já estou crucificado com Cristo Jesus Mas não é mais eu Mas é Cristo que vive em mim Maravilhoso é Deus Ele não desistiu de você Israel Estava longe Da presença de Deus Seguindo Outros deuses estranhos Deus quer que você larga Esses deuses estranhos Pedra de sal Que tem ouvido Mas não ouve Tem boca Mas não fala Mas o Espírito de Deus Ele fala Por vocês Oh glória É tempo de se arrepender É tempo De seguir A palavra de Jesus Aleluia É tempo De se converter A palavra De sal Você A palavra De Jesus Ele quer te salvar Ele quer salvar A tua família Quem sabe hoje Tem parente Sem mais droga Na cocaína Nas facções da vida Quem sabe hoje Tem parente O céu Está na OTI Entre a vida e a morte Jesus Quer trazer A salvação Aleluia Que maravilha Que maravilha Jesus Quer entrar Nesse leito De OTI Jesus Quer entrar Nesse coração De pedra E transformar Em coração De carne Eita glória Meu Deus É forte Jesus Ele vai além Da medicina Jesus Ele vai além Do psicólogo Deus Vai além Do psiquiatra Livre de João Capítulo 10 Vosso grita Jesus Diz Eu e o Pai Somos um só Jesus É Deus Todo poderoso Para te salvar Maravilha De Deus Ele veio Ele veio Romper As barreiras Por isso Que ele foi Atrás Da mulher Samaritana Ele veio Quebrar As barreiras Jesus Quer romper As barreiras Quantas Religios Hoje A verdade É Jesus Jesus Disse para os discípulos Vão E pregai a toda criatura E fazeis Discípulo De Jesus Aleluia É tempo De fazer discípulos Você que está ouvindo Jesus Quer transformar Transformar você Em um discípulo De Jesus O glória Maravilhoso É Deus Jesus quer curar A sua alma A sua alma Quantas pessoas Estacar a alma doente Quantas enfermidades Dentro da alma Você pode até ir um psicólogo Vocês podem até ir um psiquiatra Mas quem tem salvação É Jesus Maravilhoso Deus Que Deus venha Abençoar vocês Que Deus venha Restaurar vocês Mas é necessário Largar o mundo Largar a vida de pecado É necessário Se arrepender Dos seus próprios pecados Porque Jesus Ele quer transformar A tua vida Deus quer transformar A sua casa Deus quer transformar Um bairro de Cotinha Em um bairro de São Vazel Amém Aleluia Deus abençoe Fique na paz Amém Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Aleluia Aleluia